Na minha coluna da semana para o Jornal Gazeta do Povo, eu escrevi um pouco sobre a morte do Matthew Perry, o ator que interpretou o Chandler, do seriado famoso do Friends, que eu acho que dispensa apresentações. O mote da coluna foi uma surpresa que eu tive comigo mesmo, porque quando veio a notícia da morte dele, eu acho que foi no sábado passado, estou gravando aqui, uma semana depois disso, uma sexta-feira depois disso, em novembro, comecei em novembro de 2023, que é a mesma semana do dia de finados. Em geral, sempre que tem datas de morte para mim, como finados, que é para todo mundo, eu costumo ficar mais introspectivo do que já sou por natureza. E a minha surpresa foi que eu fiquei sentindo com a morte do Matthew Perry. E a minha surpresa foi pelo fato de que fazia uns 20 anos que eu não fazia muita ideia do que ele andava fazendo da vida. Eu sabia que ele teve uma série de problemas com vício, acho que com droga, não sei se remédio, bebida, realmente não tenho detalhes. Sabia que eu tinha lançado uma autobiografia, mas nunca me interessei pela autobiografia e não sabia mesmo da vida deles. Friends eu assisti, foi importante na minha vida, mas fiquei surpreso, senti como se tivesse perdido um amigo mesmo com a morte dele. E aí, dado que finado sempre me faz meditar um pouco mais sobre a morte, acabei escrevendo, porque ao querer saber um pouco mais da vida dele, como é que as coisas estavam, ao querer saber mais dos demais atores, personagens, fui assistir àquela reunião que fizeram uns dois anos atrás para um especial da HBO, do Friends. Na época eu não me interessei por assistir, porque quando eu soube que não era um episódio mesmo, como se fosse como é que eles estão antes e depois, aquela coisa toda, não me interessei, achei que ia ser um bate-papo sobre a série e tudo mais, aquilo para mim parecia que não fazia sentido. Mas essa semana, por uma nostalgia, eu decidi assistir e me surpreendi, achei muito bom a reunião e me fez, como eu digo na coluna, não exatamente voltar ao passado, mas de certo modo reviver o passado, que são coisas bem diferentes. O Friends, ele durou... é das séries mais assistidas de todos os tempos, tá? Se você procurar qualquer lista aí, qualquer critério que você tenha de quantidade, de permanência, etc e tal, você vai ver que Friends está sempre lá, provavelmente, nos top 3 das mais assistidas. Quer dizer, é uma série duradoura, quer dizer, ela não é uma série de uma geração, vamos dizer assim. Não, ela tem alguma coisa nela que permanece atual ainda para as pessoas. As novas gerações assistem, eu vejo pelos filhos de amigos, pelo fato de que existem cafés com temáticas do Friends, existem... o Volta e Meia faz um revival do Friends, então ele tem um poder dentro dessa cultura pop, vamos dizer assim, que é maior do que muita coisa. E particularmente para a minha vida, quando o Friends estreou, foi em 94, se eu não me engano. Eu já tinha 18 anos naquela época e Friends só foi terminar em 2004, ou seja, 10 anos depois, quando eu tinha 28. E como a série retrata personagens ali, indo dos 20 para um pouquinho depois dos 30, embora eu fosse um pouquinho, pouco mais novo do que aqueles personagens, aquilo obviamente acompanhou um bom período da minha vida. Aquele período em que as coisas são, como é que se diz, em que você constrói a vida, no final das contas. É um período no qual a ideia do próprio seriado, os criadores, eles sempre disseram isso, e o seriado é isso mesmo, é um período da vida no qual a tua família, os seus amigos se tornam a sua família, no final das contas. É um período em que aqueles amigos acompanham as tuas escolhas, os destinos, digamos assim, que cada um vai vivendo. É, de certo modo, a época em que as amizades também amadurecem, aquelas que você já carrega de antes, e eventuais novas que surjam nesse período, que vão parecer depois como sendo as de sempre, ou até mais importantes do que aquelas da infância, ou coisas assim. É um momento bem decisivo para as amizades, me parece, para o ser humano como um todo. Então, nesse período, eu conheci minha futura esposa, a gente noivou, a gente casou, a gente teve o nosso primeiro apartamento, acabou um pouco antes do, ela já estava grado do nosso primeiro filho, e a gente sempre gostava de assistir, então nós fomos numa época pré-internet, mais especificamente pré-smartphone. Então, assistir as coisas na TV a cabo meio que era a internet, pelo menos na plena metade dos anos 90, até o final, acho que era mais isso. Então, eu assistia muito os seriados e reprisava o canal Sony, não sei o quê, o que tinha a gente assistindo. Então, vários domingos, eu lembro da gente ficar sem ter o que fazer assistindo na televisão os episódios reprisados da semana, era Friends, era CSI, era o ER, o pronto-socorro. Então, ele foi companhia. E os amigos que a gente tinha na época, que se reuniram por conta da vida dela com a minha, e a gente foi formando um grupo de amizade, também gostava muito de ele, que até gostava muito mais do que nós dos Friends. Compravam os DVDs, as coleções, tinham decoração em casa, adoravam mesmo o seriado. E o seriado, de fato, nos acompanhou na construção dessa amizade. Então, ele se torna meio que um símbolo mesmo, que tem um valor particular, afetivo, muito grande para mim, no final das contas. E na coluna eu escrevo um pouco sobre isso, desse revisitar, esse reviver, de certo modo, o passado, e principalmente as amizades, que são mais preciosas do que qualquer outra coisa. Mas aqui para esse vídeo eu queria aproveitar o mote de falar um pouco do Friends, de falar de contas. Por que o seriado de comédia, talvez como tantos outros, por que as pessoas gostam mais dele? Por que as pessoas costumam particularmente adorar o Friends, fazer uma espécie de reverência ao seriado? No próprio episódio do Reúno, é interessante porque eles entrevistam várias pessoas de várias partes do mundo, e você vê a importância que o seriado teve mesmo. Pessoas que, muitas delas que não tinham amigos, o seriado teve uma característica meio medicinal, meio que remédio, ajudou as pessoas, se tornou meio que amigo delas nesses períodos mais difíceis. Então, tem alguma coisa no seriado que, de fato, preenche alguma coisa. E talvez isso se dê porque o seriado dá um bom retrato do que seria o ser humano contemporâneo, que não é o dos anos 90, dos anos 2000, já tinha muito antes disso e continua até hoje. Que é o retrato do nosso vácuo existencial, do nosso vazio, da nossa falta de referências, da nossa falta de tradições. Eu gosto de uma passagem que eu uso muito nos meus cursos, do Vitor Frank, o famoso psiquiatra, em que ele diz assim, vou ler aqui, se nos perguntarmos o que pode ter causado e produzido o vácuo existencial, apresenta-se a seguinte explicação. Ao contrário dos animais, o homem não conta com instintos ou pulsões para lhe dizer o que tem de fazer. E ao contrário do que acontecia em épocas anteriores, hoje ele já não conta com as tradições para lhe dizer o que deve fazer. Então, sem saber nem o que tem de fazer, nem o que deve fazer, ele também já não sabe ao certo o que ele realmente quer. Qual a consequência? Ou ele só quer aquilo que os outros fazem, e isso é conformismo, ou então, ao contrário, ele só faz o que os outros querem dele. Essa é uma passagem famosa do Vitor Frank e acho muito certeira, muito certeira. E no seriado você vê um retrato disso, daquilo que outras épocas, outras gerações tinham e que o homem contemporâneo já não tem. Embora ele tenha muitas outras coisas que outras gerações e outros tempos não tinham, em termos de ordem material, em termos de tecnologias, etc. Essa referência, essas tradições, aquilo que de certo modo estava na cultura e orientava as pessoas, isso de fato se perdeu, cada um faz o que bem quiser, digamos assim. As pessoas se sentem muito perdidas, desorientadas, num vácuo e num vazio muito grande. Todos os personagens ali, você tem ali talvez somente o personagem do Ross, que ele é um paleontólogo, gosta do que ele está fazendo, quer construir uma família, vem de uma família, é o único que faz referência a alguma religião, que ele se incomoda depois quando o filho dele vai ser apresentado ao Papai Noel, ele quer apresentar a tradição judaica, ele é de judeus. Só há uma preocupação dele, mas ao mesmo tempo é aquela preocupação bem típica do homem contemporâneo, com essas coisas do espírito, da religião. Aquilo faz parte do cenário, mas não faz parte exatamente do que forma a vida, aquilo que constrói a vida, não é a casa onde eles moram no final das contas. É como ter os crucifixos nas paredes, é como ter as bíblias expostas, ou qualquer religião com seus símbolos, mas aquilo simplesmente faz mais parte da decoração da casa do que efetivamente ser uma manifestação de religiosidade. Não tem exatamente isso, não tem nada disso. E a própria finalidade da vida humana, então, vou trabalhar, com o que eu trabalho, qual é a minha vocação, é quase como se não tivesse. Os personagens estão ali trabalhando, estão tentando encontrar alguém para amar, meio sem se levantarem muitas perguntas, lidando com os sofrimentos. E no final das contas, todo esse pano de fundo dessa desorientação, ela acaba sendo retratada, não exatamente pela desorientação em si, mas pelo que cada um acaba significando para o outro, como um encontro de alguma coisa mais consistente na vida, no final das contas. É pela amizade que eles constroem que eles encontram um ponto, um porto seguro, que eles encontram um ponto de apoio. Não é à toa que eles acabam morando próximos, tirando o Ross de novo. O Ross e a Febe, que é mais da pá virada, os demais estão ali, são vizinhos, eles contam uns com os outros, eles realmente constroem quase como se fosse a mesma casa, com quartos diferentes. Eles constroem mesmo uma família, no final das contas. E é justamente essa proximidade. Vários episódios são com eles, literalmente não fazendo nada. simplesmente ali, hanging out, como dizem os em inglês, ficando junto. É simplesmente o ato de se encontrar, de passar algumas horas juntos, às vezes jogando, às vezes comendo, às vezes assistindo alguma coisa, às vezes conversando, que vai preenchendo a vida. Que sem aquilo seria muito, muito vazio. Se você retirar aquela amizade daqueles personagens ali, todos eles seriam muito solitários, muito solitários mesmo. E aí é interessante, porque quando ele preenche aquilo, eu acho que é justamente isso que comunica-se com quem está assistindo. No fundo, no fundo, o seu vazio, a sua solidão de alguma maneira, é preenchida quando você assiste aquela amizade. Não é que você gostaria de ter amigos como aqueles ali. Até sim. Mas é o fato de que a própria existência daquela amizade ali faz com que você participe daquilo. Você também hanging out com eles, quando você está assistindo. O fato dos episódios estarem sempre à disposição, de você estar sempre assistindo, é mais ou menos como sempre reencontrar um amigo para tomar um cafezinho. Ainda que vocês não conversem lá de grande coisa. Então, a própria permanência e a duração da série acho que se explica por esse desejo da gente ter amigos assim. E às vezes a gente nem tem, ou se tem, às vezes não sabe valorizar. Então, o seriado acaba retratando algo da modernidade, mas também um começo de alguma solução. Porque há ali um valor de amizade real, aquela amizade do presente, do aqui e do agora. Isso é importante. tem um sujeito, um sueco, que eu acho que foi das Nações Unidas, é um estadista aí, não sei se ele chegou a publicar livros ou não, mas ele tem uma frase, uma vez, eu sou colecionador de citações, frases, eu anoto tudo, tudo livro que eu leio, eu anoto as coisas e guardo, tenho cadernos de citações. E ele tem uma frase que ele diz que a amizade não precisa de palavras, uma coisa assim, que a amizade seria uma solidão sem a angústia da solidão. Eu acho essa frase sensacional para essa amizade contemporânea. Você ter amigos é mais ou menos você ter, encontrar o fim da angústia, da solidão que permanece, no final das contas. Vi isso muito no trabalho dos Náufogos, na confrateria dos Náufogos, pessoas que nunca se conheceram pessoalmente, mas que mantiveram um contato quase que diário, aquele do Bom Dia, dos grupos de WhatsApp, conversando, sobre banalidades, assistindo uma coisa aqui, assistindo uma coisa lá, ou só na zoeira, mas que aquilo, com o tempo, com o tempo, com o tempo, foi simplesmente se tornando algo que preenchia as pessoas sem que elas mesmas percebessem. É como se aquela solidão que as levaram até a participar dos Náufogos tivesse encontrado o fim da sua angústia. Não o fim da solidão, mas o fim da angústia da solidão. E uma amizade como essa, ela é preciosa e ela realmente não precisa de palavras. Ela está ali como a solução das suas angústias. Essa proximidade dá essa presença, preenche de vida esse vazio, digamos assim. E a partir do momento em que a amizade se torna isso, obviamente que você começa então a cultivar essa amizade. Então, a amizade que, nesse contexto todo, ela tem esse efeito medicinal para o momento presente, ela, com o desdobramento, com o tempo das coisas, ela vai se tornando muito mais do que isso. Ela vai crescendo para além do que isso. E se as palavras já não dão conta do medicinal da amizade, imagine então de uma história de uma amizade. ela tem, como dizia o fabulista lá, o Fontaine, a amizade seria como a sombra da tarde. Imagina a sombra da tarde. O sol está se pondo e a sombra, portanto, está aumentando. Então, a amizade seria como essa sombra, ela vai crescendo até o sol se pôr definitivamente. Ou seja, até o ocaso da vida, acho que a frase dele é mais ou menos assim. Ou seja, a amizade vai sempre crescendo até que vem a morte. E aí, olha que interessante, o sol se pôr significa o fim da luz, mas não a diminuição e o encerramento dessa sombra que se torna tudo. É como se a amizade, então, ela fosse para além. Além daquilo que você tem próximo do amigo. Por isso que as amizades, elas costumam, quando são verdadeiras, elas vencem a distância, elas vencem o tempo sem se falar, literalmente falando. é capaz de vencer desavenças, etc, etc, como se, depois de um longo tempo, de repente, como se nada daquilo tivesse acontecido. Verdadeiras amizades têm esses testes. Eu mesmo tenho, pelo menos, umas duas que acharam que tinha perdido completamente o período que você encontra. Por que mesmo? Nem saber mais do que era. E aquele elemento presencial da coisa da solidão sem angústia meio que se renova. então não importa muito o tempo ou a distância. Se você tem verdadeiras amizades, aquela, a sua solidão sem angústia, só pelo simples fato de você saber que tem essa pessoa, ela está, a amizade está crescendo, ela continua viva, ela precisa de muito pouco para ser, para ser, revivida, vamos dizer assim, ou reativada, como queiram. E aí é por isso que quando chega a morte de um amigo, dói, dói muito mais do que qualquer outra morte, vamos dizer assim. Então o elenco do Friends, por exemplo, eles têm uma amizade verdadeira e real, eu escrevo sobre isso na coluna. O seriado permitiu a eles se tornarem muito amigos. E é bonito de ver isso mesmo na Reunion, no encontro que eles fizeram em 2021. Está na HBO, acho que se não me engano, talvez em outros streamings. E é claro que eles já tinham uma preocupação com o Chandler, com o Matthew Perry, e agora eles não conseguiram sequer vir a público falar, eles soltaram uma nota pública, mas não conseguiram, porque é devastador mesmo. É algo que realmente machuca muito quando um amigo se vai, quando um amigo morre, como é o seu caso. E muito do meu dia de finados é doloroso justamente para a lembrança de amigos. Essa coluna, por exemplo, eu dedico ao meu compadre, o Alceuzinho, que é padrinho do meu filho e morreu jovem, muito jovem, em 2019, pouco antes da pandemia. Não tem nem o que dizer e a coluna, a coluna, de certo modo, é para os amigos que fazem parte do mesmo grupo, mas esse vídeo é mais, estou falando mais especificamente para ele, porque justamente pelo fato que ele morreu, ele me ensina que a amizade sobrevive à morte, sobrevive ao tempo. e aquilo que os criadores do seriado falam, uma época da vida em que os seus amigos se tornam a sua família, você percebe que não é só uma época do tempo, uma época em que os amigos acabam se tornando parte da sua família, eles vão ser a sua família. Não que a sua família deixe de ser a sua família, mas se acrescenta, digamos assim. E com a morte do Alceuzinho foi mais ou menos isso, quer dizer, a gente não tem mais distância, não tem mais tempo, porque não tem mais como se encontrar, não tem mais como se ver, assim como não tem como encontrar mais com o Matthew Perry, mas o Chandler, aquele personagem está ali sempre vivo, sempre presente. Não só no seriado que pode ser assistido, mas na memória viva de cada um dos amigos dele, como Alceuzinho está vivo na minha memória. E aí você vê que o tempo, a distância e a morte simplesmente já não fazem a menor diferença, porque aquilo que era vivo, aquilo que era amizade, continua muito presente. É realmente como William Blake disse uma vez, uma frase que eu fiquei meditando um bom tempo nisso, uma época mais difícil para mim, ele disse assim, a ave constrói o ninho, a aranha a teia, o homem a amizade. Não é de ficar pensando? A ave constrói o ninho, o ninho, a aranha a sua teia e o homem a sua amizade. Não é pouca coisa no final das contas. E aí quando eu olho para essas grandes amizades de longa data, fico muito feliz de que no meu ninho tem amigos de infância mesmo, desde criança, que permanece, ainda que a gente se fale muito pouco hoje, amigos da época desses dos 20 aos 30, que daí é esse sim, continuam sendo de família mesmo, os amigos do, que é para tomar um boteco, que é do grupo da zoeira no WhatsApp, é os dos churrascos no fim de semana, dos encontros, do pau para toda obra, vamos colocar assim, assim como os novos que a gente vai fazendo, se a gente sabe cultivar, sabe regar, permanece com a gente durante toda a vida. Então é o nosso ninho, é a nossa T, é no final das contas a nossa amizade. Fico por aqui, até o próximo.